Daniel Mastral estava em um momento crucial de sua vida quando recebeu uma ligação que mudaria tudo. A voz do outro lado, Zord, foi direta e implacável. Você não pode sair, você tem um compromisso, iremos buscar você em sua casa e você tem que cumprir isso. Você tem que honrar o compromisso. Se não honrar o compromisso, sua família sofrerá as consequências. As palavras de Zord ecoaram na mente de Mastral, carregadas de uma ameaça sombria que envolvia sua família. Tomado pela intensidade da situação, Mastral reagiu instintivamente, expressando algo que estava fervilhando em seu coração, Zord, nós estamos errados, Zord, Deus existe, ele te ama também. Essas palavras, carregadas de convicção, foram um desafio direto à crença e à autoridade de Zord. Em resposta, Zord desligou o telefone, deixando Mastral com um misto de alívio e temor pelo que poderia vir a seguir. Naquela noite, Mastral dormiu de uma maneira que nunca havia experimentado antes, um sono profundo que, de alguma forma, parecia pronunciar algo sombrio. Ao acordar, ele foi confrontado com uma cena perturbadora, suas duas maritacas, um chupim, um peixinho e uma tartaruga, todos mortos. A tragédia o atingiu em Shrio, deixando-o em estado de choque. Essa experiência devastadora voltou a se repetir mais tarde, quando Mastral estava namorando Cynthia. Naquela noite, seus cachorros também morreram, o que o levou a investigar a estranha dinâmica que parecia estar drenando a energia vital ao seu redor. O medo tomou conta de Mastral, que começou a compreender a gravidade da situação e o poder sombrio que estava em jogo. Zord ligou novamente, dessa vez com uma pergunta que mais parecia uma afirmação, os bichos morreram, não foi? Mastral, em silêncio, foi tomado por uma onda de pensamentos e imagens de sua família, imaginando o que poderia acontecer com eles. Ele sabia que estava lidando com algo além de sua compreensão. Por fim, Zord foi claro em seu ultimato, se você não cumprir o nosso acordo, seus irmãos, seus pais, sua família, eles vão morrer em sacrifício, o sangue dele será dado pelo seu sangue. As palavras de Zord foram como uma sentença de morte, pressionando o Mastral a honrar um compromisso que ele sabia ser perigoso, mas que agora parecia inevitável, com a vida de seus entes queridos em jogo. Se ainda não se inscreveu, já se inscreva, afinal conhecimento é poder. E curta nosso vídeo para chegar ao alcance de mais pessoas e deixar todo mundo bem informado.